Foi em sua página no Facebook que Nicolas Sarkozy anunciou a volta. O francês diz querer oferecer uma alternativa política. Seus partidários aprovam. Sua obsessão é dizer que a esquerda e o governo estão causando muito estrago e a oposição está fora de forma. É por isso que ele quer mudança. O homem que governou a França entre 2007 e 2012 se manteve longe dos holofotes desde a derrota nas últimas eleições. Nesse tempo, as aparições de Sarkozy na imprensa foram principalmente ligadas a problemas legais, incluindo acusações de corrupção e tráfico de influência. Mas é provável que a falta de um sucessor no partido de centro-direita, o MP, e as taxas recordes de desaprovação do presidente socialista François Hollande levem Sarkozy a tentar de novo. Alguns observadores dizem que Hollande poderia se beneficiar do retorno de seu antigo inimigo. Isso porque o histórico de Sarkozy como presidente o torna um alvo fácil. Mas no momento, o ex-presidente ganhou os holofotes. A mídia e a opinião pública só estão interessadas em Sarkozy na sua volta. Hollande está esquecido. Nas ruas, os eleitores não parecem muito certos do que esperar do retorno. Sarkozy voltou? Veja se me preocupo. Realmente odeio isso. Não gosto dele, não mesmo. Ele é só mais do mesmo. Por que ele do nada encontraria a fórmula mágica? Sarkozy vai brigar agora pelas eleições de 2017. Mas se mantém uma figura muito controversa e o caminho de volta ao topo vai ser espinhoso.